Tô começando vídeo novo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, manda para os amiguinhos aí o vídeo, para todo mundo ver isso aí, e vocês estão assistindo esses barulhos, vocês vão saber o que é isso depois da vinheta. Então mano, tô tatuando, mano, tô metendo um bagulho aqui ó, muito louco na mão, o cara fez aí ó, no iluminati, bagulho muito foda, iluminati aqui, um bagulho de proteção também, é o seguinte, a gente vai tatuar aqui, vai terminar o trabalho, e vamos, o que a gente vai fazer não? Mano, me desafiou, competição de comer, agora já era, agora já era, vai ter que fazer, peso pena, peso pena, agora fodeu, mano, ele disse que comeu ali ó, na pizzaria que tem aqui na frente, quantos pedaços de pizza tu comeu, meu? 45, 45, pesado, pesado, vamos ver então, tu vai também colar lá, meu irmão? Vamos, 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 vamos lá, vamos lá, vai? Mas tá na competição também, tem descrisada, daqui a pouco eu mostro para vocês, como é que ficou a tatuagem, não sei, acho que não tá doendo, não tá doendo, não sei se você está fazendo de rena, como é que é? Fazendo com carinho, fazendo com carinho, É isso aí, vamos terminar aqui, depois vamos meter aquela competição e vai ser foda, esse dia do lixo vai ser épico, é nóis. Olhei aqui, tá ligado, tem um risquinho ali, acho que eu mostro uma gurizada ali, tem um risquinho ali no meio. Pai, achei que ele tinha feito um risco aleatório no meio da tatuagem, é a parte da pirâmide, tá ligado? Ah, meu, não se drogou antes de vir fazer a tatuagem não. Ainda não, hoje não. É longe, gurizada. Mano, o Diego tem uma leve vantagem aqui na competição, porque é o seguinte, olha só, o varelo tá tudo apertado, cheio de borracha, doendo pra caralho. Eu tenho dor no piso. Mas mesmo assim, né, a gente não nega a batalha. Vamos dar e é nóis, caralho. E aí? E aí? Vamos dar com medo mesmo. Ah, eu que não, que eu que não. Eu só acho que quem é que ganha só vai matar ali. Vai ser demitido. Engraçado. Quem é que vai ganhar? Quem é que vai ganhar? Engraçado. Quem é que vai ganhar? Engraçado. Engraçado. Isso tá meio estranho. Diz ele, né? Diz ele que tá meio inchado, que tá meio estranho. Isso tá um ovo, tá ligado? Mas é pra ficar redondo depois quando desinchar a mão. Então, agora a gente vai ali pra competição de comida. Vamos dar e vamos lá, meu? Vamos dar e vamos lá, meu? Um ovo mocinho. Qual é que é, meu? O que tá fazendo aí, meu? Vamos lá. Pro Ed é o programa. Por que que tu fez um ovo na minha mão, meu? É batata, frango e ovo. Ele vai tatuar a hashtag meu ovo do lado aqui. E tamo junto, Grisada. Vamos lá comer o bagulho e é nóis. Grisada, seguinte. Chegamos aqui no bagulho, na pizzaria. Só que a pizzaria fecha, não sei, onze e pouco. Foi aquela que fecha? Meu, fecha uns quarenta e cinco. A gente tem quarenta minutos. Quarenta minutos? Ah, dá pra comer pra caralho. Uma pizza por minuto. Meu, quanto tempo pra sair essa tatuagem de renda aqui mesmo? Tomou três banho na semana, já saiu. Já saiu. Já saiu. Já saiu. Isso tudo tá foda. Tatuado agora mesmo. Aí. Ovo. Redondo ovo. Ovo. Fitness. Fitness. Vitagurizada. Agora é sério. O bagulho ficou do caralho aí, ó. Não, não tem que ser assim. Não, sério. Pode mandar uma coisa no caralho. Não, ficou fudendo. Vou soquear o cara aqui, ó. Só que eu não posso soquear reto, senão vai tá bom. Tem que soquear aqui, ó. Daí quebra o pulso do cara. Que merda. Tá cruzado. A gente tá chegando no bagulho. Ah, esqueci o tripé lá no carro, azar. Agora é como assim. Aí, saiu um cartãozinho do bagulho. Viu, saiu uma comanda aqui do... ... Mano, isso é minha que tinha esse lugar. Onde vai ter pizza? Pô. Ah, vamos comer pra caralho. Quando tá cheio, quer dizer que vai ter pizza qualidade. Ah, então. Olha aí, meu. Olha aí, meu. Olha aqui. Ah, minha mão. Caralho. Machucou a mão, meu irmão. Puta merda. Passou mal. Vai, coleguinha, meu. Apareceu no canal lá, vídeo novo. Nós tamo junto. Quem tem campeonato aí na mão, meu irmão? Jesus Cristo aí, meu irmão. Jesus... Ah, top aí, ó. Nós. Tamo junto. Tamo junto. Não, meu. Senta do outro lado. Deixa eu sentar do lado do pai aqui. Que daí tu vai fazer a mão pra gente. Depois tu vai filmar aí. E aí, meu, vai... Ô, meu. A gente vai ter que achar um jeito de contar esses bagulhos. Ah, a gente não come a borda. Hã? O segredo é não comer a borda. Ah! Gente, vai ganhar o bagulho aqui, ó. Alô, dentista. O Felipe? Tá infligindo. Não, ele disse que eu podia... Não, ele disse pra tentar comer com essas borrachas, né? Não conseguimos. Não dá, não dá. Mano, meus dentes tão doendo pra caralho, tá ligado? E... Vamos tentar comer. Vou contar aqui... Não, alguém vai ter que contar no celular aí, porque eu tava filmando aqui o bagulho. Tem um cameraman, computador... Claro, aqui, ó. Dá participado aí, mano. Tá, vamos dar. Então, marca aí os três aí, vamos ver. Mano, ele acha que vai ganhar de mim na competição. Ah, é, não? Pode largar aí. Ele vai competir no que? Mencesito Júnior? Não, competi quem foi mais pizza. Ah, não. Subiu o calco melhor? Subiu um monte de competição no AC, 7. Quanto é melhor? 3, 2, 3, 4... Ainda não foi o primeiro. Mas tá com 4, 5. Quantos quilos? 80... 80... 80... 87 desidratado. Normal 95. 3 a 3. Ah, tá botando os pedaços menor pra ele. Se fudão. Agora o jogo virou, gurizada. Tamanhinho do pedaço. Aí, ó, se fudeu. Tá botando os pedaços. E aí, ó, tá botando os pedaços. Tá botando os pedaços. Um pedaço. Tão botando os pedaços. Ah, tá 4. O meu, pode trazer o doce junto, que eu vou comer doce salgado junto. Que prata, amarelo? Onde é que tem? Ah, nós dois, você tá feio? Não, 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 tá legal. O meu, mais da curiosidade se inscreveu lá no canal, eu tô gravando vídeo da competição. O Diego foi a sua primeira rodada. Ah, o Diego... A água, você comeu ela. Prato amarelo, gente? Ah, lá tem um prato amarelo. Meu, se tu não tivesse na partida, faria isso. O que é, meu? Tu não faria isso. Ah, tem um pedaço de pizza. Prato amarelo, risada. Agora fudeu. Agora fudeu pra ele. Seis a seis. Seis a seis. Ela não reconheceu meu prato amarelo. Ela botou no outro. Que droga. A galera é doce. Ela botou aí sete. Tô vendo o calzone agora. Um monte do calzone. Aham. Assim é mais fácil. É mais rápido. Qual a expectativa aí da competição, meu irmão? Que eu vou ganhar. Tá disputada. 9 a 9. Tá disputada. Tá disputada. Tá demitido. Não, a disputa tá acirrada aqui do bagulho. Aí, ó. Aí, ó. Tá monte, pô. Tá novo, bagulho de atores. E? E essa é a história, meu irmão? Que empate. Ah, eu vou querer. Tem quatro. Tem quatro. Tem quatro. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Essa daqui eu vou pegar. Não, não, não. Tem uma parede, meu irmão. Pega essa aí pra mim. Essa aí mesmo pra mim. Ah, meu. Pega essa aí, meu irmão. Pega essa aqui pro resto, meu irmão. Ah, tá. Não, não empateu nada? Uma zerba aqui. Uma zerba aqui. Ah, tá. Tô na frente. Um aí, mano. Putz, olha lá. Mano. Tem um monte de pedro aqui, né? Não tá escrevendo isso aí, mano. Respeita! Ah, tô me cagando, mano. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Dá lá de banheiro, meu irmão. Não tá? Não tá falando por isso. Tá lá de banheiro, meu irmão. Tá banheiro, meu? Pena as crianças. Tá assim, ó. Já foi, já, pai. Tomou fogo? Eu tomei. Palmito. Não, coma. A melhor pizza é de palmito, meu. E camarão. Tá de camarão, pai. Quando é palmito e camarão. Eu to sentindo as comprasão, vai nascer. Vai nascer. Tá tendo cólica já. Tá dilatando, pai. Tô sentindo três dedos de dilatação. Ah, desculpa. Não, é aquilo que eu tatuei demais hoje. Dilatou meu estama. Aí, ó. Mais um sanduíche de pizza. O YouTube, como é que tá aí, meu irmão? Lombinho. Ah, Lombinho não, mano. É, eu odeio pizza. Só peguei uma. Vai e vai embora, essa porra. Eu quero... Vou lá vomitar. Diga sim ao vômito. Eu vou lá vomitar. Fica autorizado. Tem alguém aqui que não aguenta mais comer? Vamos comer mais uma doce? Vamos comer mais uma doce. Ah, essa aí mesmo. Pô, para de comer, meu. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, obrigado. Ah, obrigado, moço. Já caguei no patê. Moço, já caguei no patê. Ainda bem que não tem prenda, senão eu tava fodido. A gente devia ter apostado. Devia. Devia ter apostado. Vamos apostar o bumbum dele? Se eu perder o bumbum dele, o bumbum é teu dele. Mas tu tava tão confiante na hora que tu falou que eu acreditei em ti e não quis apostar. Mas a confiança fez eu acreditar que tu conseguia comer. Manda essa confiança e o papo não espalhou. Vai tomar uma coca aqui. Esperar... Esperar pizza doce, que não vem nunca. Fé. Fé. Tá me faltando fé. Não, ele não consegue comer mais, meu irmão. Já recolhe. Fé, é. Vamos mandar mais uma saudade. Vamos mandar um lugar aí. Tá quase, pai. Tá quase. Tá indo? Tá fino. Opa, igualzinho, ó. Banho, não tá combinando. Caralho, tio. Pô, botou só uns 35 centímetros de um rame. É nóis grisada. Como é que se sente perdendo desse jeito aí? Humilhante. O Brasil tem que melhorar. O Brasil que eu quero... É um Brasil onde o Felipe coma menos. Porque, pá... Tá nascendo, pai. Eu tô sentindo as contração. Tá nascendo. Vai ser parte do normal. Mano, não vim aqui pra perder, né? Olha o tamanho do pai. Olha o tamanho do pai. E aí? Tô сейчас indo antes例えば. Vamos fazer libro. Pra quem é surdo, vai ser libra. Pra quem é surdo, vai ser libra. Pra quem é surdo, vai ser libra. Tchau! Tá, meu, é o seguinte, tu vai pedir mais pizza, drogueira? Não, já era. E tu vai? Não, até comer mais uns pedaços. Não, eu tô cheio, mas eu comeria mais só pra... Me fuder. Sim, mas de fuder. Eu gosto de fuder, mano. Isso aí, tá aí, ó. Tatuado. Tatuado agora. Shapeado. Shapeado, amanhã eu não vou estar mais, né? Ah, eu tenho que me consertar pra não me cagar. E é isso. Falar, nossa, mano, quase cair, quase escoivou mesmo. Nossa, deixa eu cruzar as pernas. Vai lá. Eu vou cruzar as pernas. Ah, tô quase me cair. Já era. Campeão do Victor, do bagulho. Obrigado, obrigado. O Grab não tá mais aqui pra perder, então eu achei que, ó, esse aí vai perder nas horas das competições de comida. A próxima eu vou ganhar. Porque aqui é bodybuilding. É bodybuilding, caralho. Aqui é bodybuilding. Muita fé, muita fé aí. Muita fé. Fé nessa, fé, fé. Ah, caralho. Então, Grisada, seguinte, se gostou, já deixa um like aí, se inscreve no canal, me segue no Instagram, segue o cara aqui também. Tatuador, tatuador, tig. É, só seguir lá. E vamos tatuar. O outro rapaz ali. Mas quem é o teu Instagram? Ele não tem. Não tem segredo. Ele não tem. Porra. Mas eu sei quem é o lugar dele. É nóis, Grisada, tamo junto. Falou. Mas eu sei quem é o lugar dele. O que é isso?